Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.historia Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutos de guerra no canal 3DUS E hoje eu vou falar sobre este joguinho aqui, o Ojin. Ele acabou de sair aí, teve o financiamento coletivo dele, eu fui um dos apoiadores E é o jogo de estreia da Flip Flop Lab, uma editora nova, inclusive uma editora que tem uma história diferente de outras editoras de jogo de tabuleiro Porque é uma editora que vem aí do mundo digital, né? Ela é uma editora que já tem jogos aí pra mobile publicados, né? Alguns que fizeram bastante sucesso, tá? Inclusive lá fora, tá? Eles estão trabalhando agora com jogos pra plataforma PC E agora também estão fazendo a primeira incursão deles no mundo dos jogos de tabuleiro com o jogo nacional, o Ojin Tá? Pra mim é um prazer muito grande estar falando sobre o Ojin Porque ele é do Heitor Alexandre, tá? Não sei se vocês lembram lá do Toco, do canal Bordado Games Esse cara aí mesmo, né? Então, eu cheguei inclusive a gravar alguns vídeos lá pro canal dele O meu primeiro jogo que hoje ele tá aí pra ser publicado pela Potato Cat, o Cyber Squad O primeiro vídeo que teve foi lá pro canal dele Ele fez vídeo aí do Crop Rotation Então, o Heitor aí sempre dando uma grande força E agora aí, e assim, eu sempre, ele sempre me falou que gostaria de publicar o jogo dele, né? A gente chegou a trabalhar junto aí Na produção de vídeos pra, de vídeo-aulas lá pro Coursera, né? Num outro trabalho aí que eu faço na área de computação E aí eu sempre incentivava ele Falava assim, ô Heitor, vai lá, tenta fazer seu jogo Faz o protótipo, vai em frente E aí foi realmente uma surpresa muito grande, né? É, é, uma felicidade muito grande ver ele, ele realizar o sonho dele de publicar Inclusive faz um tempão que eu não vejo o Heitor, que tá fora do Brasil agora Um abração aí pra você, Heitor Abraços chapelísticos aqui do Guerra Tá? Bom, mas vamos falar do jogo, tá? O Ojin é um jogo em que a gente tem um tabuleiro grandão aqui Né? Os componentes dos jogos, eu achei que ficaram bem bacanas Tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó Então tem esse tabuleirão aqui, ó Tá vendo? Então os jogadores, eles têm que sair aqui dessa parte de baixo E chegar aqui em cima, onde vão estar as suas ilhas Tá? Pra fazer isso, eles vão colocando É, algumas... É, as cartas, elas são quadradinhas Tá vendo? Ó Certo? E... Você vai colocando, né? Pedaços ali de caminho, né? Então tem aqui o reto Tem o que... aqui, ó O que... Coloca nas quatro direções Então você vai colocando pra tentar chegar Na sua ilha de tesouro E aí você pode, por exemplo, jogar isso aqui Pra... pra explodir parte do caminho do amiguinho, né? Tem umas cartas que permitem você jogar duas vezes na sua rodada É... deixa eu achar outras aqui Ó, tem a ilha Que permite que você... É... é... bloqueie uma parte do caminho E aí enquanto você tá... Enquanto os jogadores vão jogando O Ojin Que é esse cara aqui que dá nome ao jogo, né? Que seria como... Os antigos aí chamavam o Mar, né? Que é esse camaradinho aqui, ó Que não tem uma cara muito amigável E realmente não é no jogo Tá? Então ele tem diversos eventos aqui, ó Que eles vão trolando os jogadores Como esse daqui, por exemplo Que tira todas as... É... 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 Tira todas as cartas de uma linha, né? Ou pode tirar de uma coluna Ou de uma posição A gente tem aqui o... 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 o vulcão Que seria... é o similar lá à ilha, né? Então à medida que o jogo vai correndo Vão... vão acontecendo, né? Esses eventos também E aí pode ser que chegue no final e ninguém ganhe Né? Ou seja, o carinha... o... o Ojin aí Conseguiu realmente trollar todo mundo aí Tá? O que que eu achei do Ojin? O Ojin é um jogo, assim, bem divertido Ele vai até oito pessoas Tá? É aquele jogo, assim, pro clima festivo Ele tem aí uma boa dose de sorte Envolvida Tanto nas rolagens de dado Com os eventos do Ojin Quanto na questão das... quais cartas Sai pra você Né? Pode acontecer de um jogador Ficar meio travado um tempo Né? Tem uma carta ali que troca a posição Dos jogadores embaixo E troca a posição das ilhas em cima Então pode... De uma hora pra outra O jogo mudar Né? Então se você é daqueles que gosta de montar uma super estratégia Fica super frustrado Se a sorte te atrapalha Nesse jogo não é pra você não Mas se você é daqueles que gosta de sentar com a galera E... e dá aquela trollada Dá uma boa risada, né? E não são... são poucos jogos aí Que são pra oito jogadores Tá? Esse jogo aí é bem bacana Bem divertido de colocar na mesa Eu achei a qualidade aqui, ó Das cartas bem legal O tabuleiro tá bem legal Tá? Ele também vem aqui com... Com... com os dadinhos de oito lados Tá? Então... Recomendo aí... O Ojin Tá? Um abração aí pro pessoal da Flip Flop Desejo boa sorte aí Que vocês cresçam aí nesse mercado de tabuleiro E... Boa sorte aí também Um abração pro meu amigo Heitor Que não fique só nesse jogo Até mais! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho